Uma mulher jovem e perigosa. No mundo do crime, Rayane Nazaré Cardoso da Silveira era conhecida como Hello Kitty. Mas a vida como traficante terminou nesta sexta-feira, aos 21 anos. Segundo a polícia militar, ela morreu após um confronto com PMs, no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Dois blindados foram usados na ação. De acordo com a polícia militar, os agentes chegaram ao complexo do Salgueiro após receberem a denúncia de que uma família era mantida refém por criminosos. Informação que não foi confirmada. A PM afirma que no local, em vez das vítimas, os policiais encontraram bandidos e acabaram trocando tiros com eles. São duas possibilidades que estão sendo analisadas. Não se encontrando essa família, poderemos analisar que essa informação chegou para que a polícia fosse vítima de uma emboscada ou alguém do interior da quadrilha quisesse apontar uma localização desses dois criminosos líderes locais. Além de Rayane, o pai dela também morreu no confronto. Alessandro Luiz Vieira Moura era um dos líderes da maior facção criminosa do Rio. Rayane, o pai e outros dois homens chegaram a ser levados para um hospital da região, mas não resistiram. Rayane era uma das criminosas mais procuradas do Estado, mas nem sempre foi assim. Na adolescência, chegou a frequentar igrejas evangélicas, até que em 2018 começou a praticar roubos. Nas redes sociais, a criminosa gostava de ostentar luxo e exibir armas. Nas redes sociais, a criminosa gostava de ostentar luxo e exibir armas. Nas redes sociais, a criminosa gostava de ostentar luxo e exibir armas. Nas redes sociais, a criminosa gostava de ostentar luxo e exibir armas. Nas redes sociais, a criminosa gostava de ostentar luxo e exibir armas. Nas redes sociais, a criminosa gostava de ostentar luxo e exibir armas. Nas redes sociais, a criminosa gostava de ostentar luxo e exibir armas. Nas redes sociais, a criminosa gostava de ostentar luxo e exibir armas. Nas redes sociais, a criminosa gostava de ostentar luxo e exibir armas. Nas redes sociais, a criminosa gostava de ostentar luxo e exibir armas. Legenda Adriana Zanotto